Hora do futebol e a grande decisão da Copa América entre Brasil e Argentina que acontece amanhã no Maracanã vai ter público, mas apenas 10% da capacidade do estádio foi liberada pela prefeitura Inicialmente a Secretaria de Saúde do Rio negou o pedido da Comebol para a liberação de 50% de público Uma nova tentativa foi feita, de apenas 10% da capacidade do estádio E a prefeitura cedeu, isso significa que cerca de 7 mil pessoas vão poder assistir a partida de pertinho Não deixa de ser também para nós uma espécie de evento teste nesse momento em que as notícias são melhores e a gente começa, se Deus quiser, a viver uma transição A última vez que isso aconteceu foi na final da Libertadores, entre Palmeiras e Santos no início desse ano Na ocasião, muitos torcedores se aglomeraram num único setor do estádio E por isso, a prefeitura resolveu disponibilizar outros setores para evitar o problema Apenas convidados da Comebol e credenciados para a partida vão ter acesso ao Maracanã Todos deverão apresentar testes de PCR negativos, feitos até 48 horas antes Definiu que todas as pessoas que entrarem no estádio vão ter um ambiente controlado por testagem Também mantendo o espaçamento entre as cadeiras de pelo menos 2 metros, respeitando as nossas resoluções O clássico entre Brasil e Argentina é de muita rivalidade A seleção brasileira está em busca da décima taça do torneio, a do bicampeonato E os hermanos querem quebrar um jejum de 28 anos sem conquistas A dimensão de Brasil e Argentina são os dois últimos sul-americanos campeões do mundo 2002, 94, 86 O duelo mais aguardado é entre os camisas 10, Messi e Neymar Fora de campo, são amigos de longa data Mas é aquilo, né? Amigos, amigos, negócios à parte Estamos na final, somos rivais A amizade vai ficar um pouquinho fora das quatro linhas dessa vez E aí E aí